Nós estamos com a Clélia Tomazini, primeira-dama de Presidente Prudente, Secretária de Assistência Social. Clélia, sendo lançada na manhã dessa quarta-feira, a campanha do agasalho 2024. Isso mesmo, hoje, nessa quarta-feira, dia 15, estamos lançando a nossa campanha do agasalho. Nós estamos lançando, sabemos que as pessoas se sensibilizam nesse período, um período de inverno, um período que muitas famílias, muitas pessoas necessitam de um agasalho, de um cobertor. Então, o lançamento é hoje, mas vai até a quinzena de agosto. Vão ser vários pontos de recolhimento, empresas, entidades, mercados, por toda a cidade, além do recolhimento fixo ali no fundo social. Exatamente, são vários pontos de recolhimento, onde vai ter a nossa caixa, onde você vê uma caixa com o logo da campanha, do agasalho, faça sua doação. E o principal é o fundo social, né? Apesar de que essa campanha a gente recolhe nesse período, porém, o nosso carrinho fica lá, recebemos doações o ano todo. Nos últimos dias, Prudente, mais uma vez, tem se mostrado muito solidária, né? A gente está com esse problema no Rio Grande do Sul. Aqui de Prudente, foram vários caminhões que chegaram já no Sul. Ontem, saiu mais uma carreta rumo ali ao fundo social de São Paulo. Exatamente, nós tivemos, assim, doações gigantescas, pessoas muito solidárias com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos, assim, várias doações, muitas doações. Nós teremos até, realmente, uma dificuldade agora na campanha do agasalho, não porque as pessoas não querem, mas porque as pessoas realmente se sensibilizaram com a tragédia do Sul e doaram, doaram muito, muita roupa, muito alimento, muitas coisas, assim, que realmente eles estão precisando no momento. Porém, a gente sabe que tem pessoas que chegam lá no fundo social e trazem a sua doação, falam, olha, isso aqui é para o Rio Grande do Sul, esse aqui é para a nossa campanha de presidente Prudente. Então, as pessoas também têm essa consciência que nós temos várias famílias, várias pessoas em situação de vulnerabilidade e está fazendo a doação. Existe essa demanda também aqui, claro, em Prudente. Clara, para a gente concluir, é importantíssimo que as pessoas doem a agasalho, mas que têm aí a consciência de doar roupas em bom estado. São pessoas que vão usar essas roupas. Exatamente. E as pessoas, elas são solidárias nesse sentido também, né? Elas sabem que está doando uma coisa que ela mesmo continuaria usando, mas a solidariedade dela faz com que ela tire uma peça, que ela tire uma peça em boas condições de uso e doa para a pessoa que realmente precisa. Obrigado.